Obrigada, Vilceu. E agora vamos falar de uma operação policial que foi deflagrada na manhã desta terça-feira na cidade de São Nicolau, pela região das Missões. A investigação apura supostos crimes contra a administração pública, envolvendo inclusive o prefeito da cidade. Acompanhe. A polícia civil suspeita de caixa 2 na prefeitura envolvendo o financiamento da campanha do prefeito Ricardo Klein. Os desvios ocorreriam por meio de extorsão de servidores. Foram cumpridos oito mandados de busca, nas casas do prefeito, de secretários e em gabinetes. O trabalho de investigação já dura ao menos seis meses. Devido a lei de abuso de autoridade, não estão sendo repassadas informações sobre os investigados.